A gente sempre ouviu, o Hernandes é um jogador que tem mercado na Europa, então se você não estava jogando lá no futebol chinês, poderia ser na Europa. Por que escolher o São Paulo, e ainda mais o São Paulo, nessa situação que vive agora no Campeonato Brasileiro? Eu costumo dizer que a nossa vida, a vida do jogador, é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Brincadeira, rapaz. Eu, a princípio, os meus planos não eram de retornar agora, como o presidente falou, já tinha tido alguns contatos, e aí eu mudei de ideia, desde janeiro, eu tinha dado o sinal verde, se der tudo certo, se acontecer, será um prazer retornar. E aí não deu certo, em janeiro, e depois surgiu agora a nova oportunidade, e eu não pensei muito, foi tudo muito rápido, até porque também já estava fechando a janela, então eu não pensei duas vezes, dessa vez. Eu tentei também ser coerente com uma decisão que tinha tomado há seis meses atrás, e aconteceu novamente, e assim, foi de coração também, de coração, não precisei estar nessa situação, estar aquilo, mas foi de coração. A porta se abriu, e eu disse sim, e tudo aconteceu rapidamente, então assim, não tem muitos porquês, foi também coração.